Vai passar no primeiro teste. Eu vou jogar a moeda na cama. E a moeda tem que quicar. Se a moeda quicar, quer dizer que a cama está bem esticada e está no padrão. Se ela afundar, ela não está no padrão. Vamos lá. Cadê de sem sangue? Está passando mal? Não, senhor. Estou muito bem, senhor. Estou vibrando. Você está vibrando? Porque olha isso aqui. Está horrível. Os senhores irão arrumar todas as camas que precisam ser melhoradas. Essa animação é um oferecimento Curso Preparatório Papiro Feroz. O melhor curso para ela. Essa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência. Permissão, mas é, Tigo. Eu vim aqui rapidinho para falar para você curtir, compartilhar e comentar. E curte logo, antes que você esqueça. Não vai bizonhar não, né? Eu vou nessa, eu vou nessa. Antes que... Bizonho! Fui! Espero que vocês curtam! Compote? O Jefferson Costa! Apresenta... Histórias do quartal! A série animada! Amã... Academia Acadêmica Militar dos Aldazes Agulhas Negras. Para, 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 para... Que tchau! Alô! Major, teremos a visita do general de exército do exército que se exercita General Toquinho da Maldade O general Toquinho da Maldade? Ele mesmo, Major, o excelentíssimo senhor general do exército de exército que se exercita Sorquinho da Maldade E eu preciso de um cadete pra se apresentar pra ele No dia da sua visita, no horário do almoço Todos estão falando de um cadete bizonho que você conhece Ele é seu peixe? Hã? Bizonho, meu peixe? Não, general, não é meu peixe não Já foi soldado do quartel onde eu servi, mas não é meu peixe não Não é seu peixe? Mas você ajudou ele nos estudos? Ah, sim senhor, porque ele é bizonho, mas às vezes ele desemboca a missão Claro, depois de algumas tentativas, mas ele, quando ele quer, ele é bem inteligente senhor Você ajudou, senhor não? Sim senhor, ajudei ele nos estudos, digo, nos papiros Então é seu peixe? Não senhor, mas eu só acredito no potencial dele mesmo Então... Peixe, ele que vai ser o cadete que vai apresentar o turno para o general do exército E o exército que se exercita, general, torre da maldade Quando ele vier, o cadete bizonho que vai ser o cadete que vai apresentar Entendido? Começa a treinar o cadete bizonho Porque se ele cagar o pau, ele vai rodar e você vai rodar também Entendido, major? Pfff Entende como os anjos do curso básico Será ele e ponte final Brasil! Pfff Ah, sim senhor Tchá Droga Por isso eu tive aquele pesadelo de estar sendo preso Por isso eu tive aquele pesadelo de estar sendo preso Por isso eu tive aquele pesadelo de estar sendo preso Senhor dos exércitos Me ajude Agora o bagulho ficou sério O general Toquinho da maldade? Droga Ele é casca grossa demais Formatura com ele na vila militar Às sexta-feira era Jean Gaulle Todos os quartéis em forma E ele passava para fazer a revista da tropa Hum? Como que eu ia esquecer aquilo? Hã? Você se mexeu em forma! Tá preso! Cú 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 O militar era automaticamente preso Tenho que ficar atento Hum? Vou instruir o cadete bizonho Mais ainda Porque se o general Toquinho da maldade Vê um erro sequer Já era E vai mandar prender a todos Até o general de brigada que briga vai ser preso Hum? E já era a minha futura promoção A tenente coronel Anotar aqui Preparar o bizonho para a visita do general De exército do exército que se exercita Agora deixa eu ir nessa que tá na hora da inspeção de apartamento do curso básico Há algum tempo Depois Atenção para a inspeção do apartamento Hum? Vamos lá, hein? Seus cadetes e imagem do cão Deixa eu ver esse alojamento aqui Vamos verificar se esse apartamento está no padrão de um cadete da academia Lembrando que quem for anotado já sabe que vai parar a hora do pato E automaticamente vai estar punido no final de semana Vamos lá Deixa eu verificar essa cama aqui Vamos ver Vamos ver se vai passar no primeiro teste Eu vou jogar a moeda na cama E a moeda tem que quicar Se a moeda quicar Quer dizer que a cama está bem esticada e está no padrão Se ela afundar, ela não está no padrão Vamos lá Hum, olha aí A moeda não quicou Logo, a cama não está esticada o suficiente Está fora do padrão Aqui, tá vendo? A culpa é essa aqui, ó Olha aí Aqui é a cama Arrego, hein? Essa cama aqui, mal arrumada Essa é a cama mais mal arrumada que eu já vi De quem é essa aqui? Ah, é minha, major Ah, bizonho Arrego, você não perde o costume de bizonhar, hein? Essa cama está horrível Já prepara para a hora do pato Tá anotado? Hum, Brasil Hum, e essa cama aqui de baixo, hein? De quem que é? É tua, bigodinho? Sim, senhor Hum, entendi Deixa eu ver Olha aqui Travesseiro desalinhado O travesseiro está torto Está horrível Está uma farândula essa cama Arrego Hã? O que é isso? Hã? Serragem? Tem serragem na sua cama, ô cadete bigodinho? Eita Acho que o cupim está corroendo a madeira do estrado de cima, senhor E caiu na cama Explica, mas não justifica Cama suja Anotado, bigodinho Brasil Hã? Cadete sem sangue? Está passando mal? Hã? Não, senhor Estou muito bem, senhor Hã? Estou vibrando Você está vibrando? Parece que você vai desma... Hã? Levanta, cadete Levanta Tu é cadete Sustenta mal Sustenta mal Sustenta mal Pronto, senhor Acordei Esse alojamento está horrível Horrível Um lixo Uma lixeba Hã? O que é isso aqui? Um fio de cabelo no chão Eu não estou ficando careca O cabo costa maluco não passou por aqui E mesmo assim ele já é careca E o pior de tudo Não varreram o apartamento direito Esse apartamento é o apartamento mais imundo que eu já vi na minha vida E estão todos lançados Entendido? Sim, senhor Quer saber? Senhores Hoje eu estou de bom humor Então irei dar uma colher de chá para os senhores Os senhores terão um minuto para arrumar esse apartamento Porque olha isso aqui Está horrível Os senhores irão arrumar todas as camas Que precisam ser melhoradas E as camas são essa aqui Essa do bisóio está horrível Essa aqui do bigodinho está um cocô Essa nem se fala Essa aqui então Tudo horrível Pronto, senhores Um minuto para arrumar o apartamento Vai! Bora! Arruma! Arruma tudo! Bora! Vamos! Nós vamos conseguir! Nós vamos conseguir! Pronto, Major! Hum! Muito bom, senhores Estão de parabéns Conseguiram um grande feito Arrumar o apartamento em um curto tempo Mas olha ali Olha ali, o contador Pena que não foi o tempo que eu falei Eu falei um minuto E não um minuto e um Logo estão todos lançados Calma, pode! Há algum tempo Depois Sexta-feira Depois do pernoite Ah, os cadetes foram liberados Nem acredito Primeiro licenciamento Que nós poderíamos ir na rua No final de semana E nós ficamos punidos Jangal fight! É, bizonho Jangal Mas não foi só nosso apartamento Que ficou punido não É, do jeito que o Major estava fiscalizando Acho que foram uns 20 cadetes punidos Ah, um pouquinho mais Ah, um pouquinho mais Ah, 30? Não 100 Ah, 100 cadetes do curso básico Ficaram punidos Esse final de semana? Nossa Jangal Fight! Calma, pode! Obrigado quem chegou até o final E Permissão ao mais antigo 10-0 ao mais moderno E lembre-se Só Jesus salva Vem, vem, vai, não tem dor Defendemos o nosso